Boa tarde! 1º de agosto de 2022, estamos começando mais um mês e vamos começar também mais um programa, repercutindo os principais assuntos desta manhã e início de tarde, como, por exemplo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística faz lançamento do Censo Oficial de 2022 nesta segunda-feira. Governo reduz IPI de produtos fabricados no Brasil. Vale Gás começa a ser pago no dia 9 de agosto, com valor médio do botijão de gás. Operação da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal prende suspeitos de envolvimento em roubos de cargas de soja no Paraná e com gente de Santa Catarina. Helicóptero da Polícia Civil resgata jovens que se perderam em Tríbia. Fiquem conosco, esta edição, a 1ª de agosto, do OCP Fatos já está no ar. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fez o lançamento oficial do Censo 2022 nesta segunda-feira em cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com acompanhamento da Organização das Nações Unidas. Não se sabe para quê, né? O que tem a ONU a ver com o Censo no Brasil? O Censo Brasileiro é uma das maiores operações censitárias do mundo, no sentido de visitar domicílios e, evidentemente, você recebendo cada um, batendo de porta em porta, para colocar em ordem 183 mil recenseadores. O Censo é uma operação importante para o país porque permite conhecer os detalhes de como vive a população, quantas são as pessoas e onde elas estão. O 13º Censo Demográfico do Brasil será realizado durante dois meses e meio. A perspectiva é atingir 50% do país no primeiro mês, agora em agosto, e 90% no segundo. O Censo deverá ser encerrado em outubro. Os primeiros resultados preliminares relacionados ao tamanho da população por município devem ser publicados em 30 de dezembro deste ano. Os dados serão enviados ao Tribunal de Contas da União para a produção do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados. A estimativa, a princípio, é de que o Brasil tenha 215 milhões de habitantes. E uma notícia boa para o brasileiro e ruim para quem torce contra o Brasil. Decreto publicado pelo governo federal na última sexta-feira estabelece os itens fabricados no Brasil para os quais será válida a redução de 35% no imposto sobre produtos industrializados, o IPI, inclusive para carros. O decreto também exclui da lista os principais produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Segundo o governo, o decreto cumpre decisão judicial que determinou a preservação da competitividade dos produtos produzidos na Zona Franca de Manaus. De acordo com o Ministério da Economia, o decreto dá segurança jurídica para a redução do IPI. A medida também traz redução adicional do IPI de 18% para os automóveis. Olha só, o IPI é um imposto federal que incide sobre cerca de 4 mil itens nacionais e importados que passaram por algum processo de industrialização, beneficiamento, transformação, montagem, acondicionamento ou restauração aqui no Brasil. O pessoal não gosta de redução no Brasil, né? Parece. Alguns, pelo menos. Em julho, os benefícios do auxílio gás, aqueles que não receberam parcelas com os valores, irão receber agora o total em agosto. O pagamento será retomado no dia 9 de agosto, como uma novidade. As famílias que recebiam o Vale Gás, no valor médio de 50% do preço do botijão de 13 quilos, passarão a receber o pagamento integral do botijão. O valor médio integral da unidade será pago nos meses de agosto, outubro e dezembro. Em janeiro de 2023, as famílias voltarão a receber o valor médio de 50% do botijão de gás de 13 quilos. Aqui em Santa Catarina, quatro pessoas foram presas na última sexta-feira em uma operação da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal, suspeitas de envolvimento em roubos de cargas no Paraná. A quadrilha, de acordo com a investigação, atuava em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e em Morretes, que fica no litoral. Eles tinham como preferência as cargas de soja e fertilizantes. A ação foi deflagrada em Curitiba, região metropolitana, além da cidade de Matinhos e de Itapema, aqui em Santa Catarina, para cumprir 21 mandados, sendo 15 de busca e apreensão e 6 ordens de prisão. Os agentes apreenderam três carros e uma moto. E, segundo a polícia, os presos possuem extensa ficha criminal. Mas estão soltos, porque aqui é Brasil, né? E já respondiam por crimes como homicídio e assalto. Como é que alguém condenado por homicídio e assalto continua solto? A polícia informou ainda que as investigações começaram em outubro de 2021 e que o grupo costumava manter os motoristas reféns durante o roubo. O chefe de operações da Polícia Rodoviária no Paraná, Rodoviária Federal, Elton Scremin, comentou que o grupo agia além do roubo de cargas, também com o roubo às cabines dos caminhões. E aí, Brasil, hein? E, ora, no final de semana, a aeronave do Serviço Aeropolicial, o SAER, da Polícia Civil de Santa Catarina, realizou na tarde de sábado, por volta de 17h35, a busca e o resgate de três jovens que estavam perdidos na mata na trilha da Gamboa, em Garopaba. Com o entardecer, você vai ver aí as ações da polícia, do helicóptero e tal, Com o entardecer, eles solicitaram ajuda. A aeronave do Corpo de Bombeiros estava em outra missão e a equipe do Grupo de Busca e Salvamento dos Bombeiros solicitou o apoio do SAER, da Polícia Civil, que estava retornando para Criciúma após ter finalizado uma outra missão. Os jovens não apresentavam lesões e foram liberados em local seguro. Agora, por que vai para o meio da mata, se não conhece? Aqui em Corupá, nosso vizinho, a terra da banana mais doce do Brasil, a empresa Fator 3 foi a vencedora da licitação para a construção das camiseiras de 13 pontes em várias localidades no interior de Corupá. E a ordem de serviço foi assinada na manhã de sexta-feira no gabinete do prefeito Luiz Carlos Tamanini. Pelas obras, a prefeitura pagará R$ 699.699. Os kits, como chamam, kits de transposição, serão instalados em Pedra da Molar, Ponte Finta, proximidade do Zico Dalman, Parei, Estrada Pedra da Molar, acesso ao Faxinal, após a Prainha da Oma e Pedra da Molar ali no Elcio. Também no Rio Paulo Grande, Vila Isabel, Ribeirão dos Correias, Rio Novo, Guarajuva, próxima cooperativa Rio Novo, Estrada do Rio Novo, próxima Tifa dos Milhões, Tifa Pesate, na Vila Isabel, e mediações da Capela São Pedro e São Paulo, no Ribeirão dos Correias, após a Igrejinha e também na Tifa dos Milhões. Colupá recentemente sofreu bastante com as chuvas e várias pontes em várias localidades ficaram danificadas. E agora, 13 no total serão reconstruídas ou recolocados esses kits de transposição. Por enquanto é isso. Nós estamos concluindo essa edição. Voltaremos logo mais às 18h45, atualizando os fatos da tarde e as notícias mais importantes do nosso país, do mundo, nosso estado, nossa região e, claro, também da nossa cidade-sede. E já estamos esperando a cada um de vocês. Até lá. Legenda Adriana Zanotto